Eu sou a Peppa Festa da Abóbora Essa é minha mamãe E esse é meu papai Festa da Abóbora É um lindo dia de outono Papai Peppa trouxe uma abóbora para casa Nós vamos ter uma festa da abóbora E todos os seus amigos estão convidados Vamos começar a fazer as lanternas de abóbora Ah, legal! Como nós fazemos isso? Desenhamos uma cara divertida Eu vou desenhar os olhos O George desenha um nariz E eu vou desenhar a boca Essa é uma cara bem divertida Em seguida cortamos isso fora Eu vou fazer os cortes porque eu sou um adulto A Peppa e o George podem tirar o que tem dentro Usamos a parte de dentro Para fazer uma torta especial de abóbora E a de fora usamos Para fazer nossa lanterna de abóbora Linda! Agora seus porquinhos temos que nos vestir para a festa da abóbora Peppa está vestida por uma bruxinha Olha a velha tia mano Uma bruxinha Você precisa dar uma risadinha O que é risadinha? É como as bruxas riem Bem assim Que ótima risada George está vestido como um dinossauro Dinossauro Um dinossauro assustador Rebeca e Richard estão aqui com o Sr. Coelho Ah, que espetáculo! Oi, a festa ainda não começou? Não, vocês chegaram muito cedo Oi, eu sou uma bruxa George é um dinossauro Você é o quê? Eu sou uma cenoura estragada E o Richard é uma cenoura monstro Mas é assim que uma cenoura monstro é, Rebeca? É Vamos lá pegar os outros para a festa Essa é a casa da Suzy É muito assustador Vamos pegar a Suzy Para a festa da abóbora Olá Suzy, o que você é? Eu sou uma linda vampira O que é uma vampira? Eu não sei Ah, é alguém que dorme o dia todo e fica acordado a noite toda Vamos pegar os outros Essa é a casa do Pedro Pony Muito assustador Olá, Sr. Pony, o Pedro está pronto? Que coisa assustadora é essa que você está vestindo? É um super-herói Super-herói não é assustador Sou um super-herói assustador Ai, o que foi isso? Olá, pessoal É o Demicão Sou um lobisomem Emily Elefante está aqui também O que você é, Emily? Eu sou um alien O Edmund é um fantasma Não, eu sou uma aparição paranormal O que é isso? É um fantasma muito esperto Você está assistindo a pepa da festa da namora Eu sou uma bruxa Você não pode ser uma bruxa Sim Eu sou uma bruxa Vou transformar você num sapo Eu vou transformar você num sapo Se transformarem uma outra em sapos Não conseguirão ir para a festa Todos de volta para a nossa casa Para a nossa festa Bem-vindos à festa da abóbora, pessoal Peguem um pedaço de torta de abóbora Olá, Madame Gazela Eu sou uma vampira Oh, uma vampira Isso me traz lembranças da minha antiga cidade Isso é estranho A Madame Gazela não tem reflexo no espelho Eu adoro festas da abóbora Tem fantasias Tem lanternas Mas o melhor de tudo É essa torta de abóbora Amém